Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. G. Ruivo tá hoje. G. Ruivo tá aí. Eu gosto daquelas mulheres que é brava demais. Eu gosto daquelas mulheres que não sabe o que faz. Eu gosto daquelas mulheres que é brava e sensual, de pistola no quadro que é da vida louca e quando me vê me dá moral é. Eu gosto daquelas mulheres que é da profissão perigo, é bolada e se gostoso e ainda me chama de marido. Eu gosto daquelas mulheres de patena da novela, regra do jogo é pouco, vai ter que fazer a regra delas. Eu gosto daquelas mulheres que é brava demais. Eu gosto daquelas mulheres que não sabe o que faz. Eu gosto daquelas mulheres tipo a mulher melão que faz sacha de tiro ao romano e que é pura sedução. Eu gosto daquelas mulheres que é pura adrenalina, nó dois fugitivo, nato e nem quatro paredes quando esquenta o crime. Eu gosto daquelas mulheres que é brava demais. Eu gosto daquelas mulheres que não sabe o que faz. Eu gosto daquelas mulheres que é brava e sensual, de pistola no quadro que é da vida louca e quando me vê me dá moral é. Eu gosto daquelas mulheres que é da profissão perigo, é bolada e se gostoso e ainda me chama de marido. Eu gosto daquelas mulheres de patena da novela, regra do jogo é pouco, vai ter que fazer a regra delas. Eu gosto daquelas mulheres que é brava demais. Eu gosto daquelas mulheres que não sabe o que faz. Eu gosto daquelas mulheres tipo a mulher melão que faz sacha de tiro ao romano e que é pura sedução. Eu gosto daquelas mulheres que é pura adrenalina, nó dois fugitivo, nato e nem quatro paredes quando esquenta o crime. Eu gosto daquelas mulheres que é braba demais Eu gosto daquelas mulheres, não sabe o que faz Eu gosto daquelas mulheres que é braba demais DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas Eu gosto daquelas mulheres que é braba demais Eu gosto daquelas mulheres que não sabe o que faz Eu gosto daquelas mulheres